Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nestor, sou técnico de segurança do trabalho, criador e editor do blog segurança do trabalho NWN. Hoje estou aqui para apresentar para vocês o nosso livro de SIPA, um livro que nós escrevemos com muito carinho e até agora quem comprou tem gostado. Nós vamos estar apresentando ele ao longo desse vídeo. Como eu já falei, eu sou o Nestor, aí tem uma breve apresentação. Bom pessoal, o livro é revisado conforme a nova ortografia, está completamente de acordo com o acordo ortográfico recém saído. Ao final de cada capítulo do livro, tem uma página específica para anotações, onde você pode destacar observações gerais para fixar melhor ainda o seu aprendizado. Aí a gente tem uma visão do sumário do livro, vocês podem ver que o sumário é muito organizado e dentro do livro também. E são muitos assuntos. Vou passar mais uma página do sumário. Vou passar mais uma página do sumário. Olha aí pessoal, quanto assunto bom. Mais uma página do sumário. Olha só pessoal, quanto assunto interessante. No final de cada capítulo também, pessoal, tem uma página referente a exercício. Você vai fazer exercício sobre cada capítulo do livro, para fixar ainda mais o aprendizado. Temos também no final do livro o glossário, que visa abordar aquelas siglas características da área de segurança do trabalho. No final, temos muitas siglas complicadas. No final, a gente aborda todas elas, todas as que citamos durante o livro. Aí uma parte, uma visão interna do livro. No capítulo 3, nós temos a organização da CIPA, toda a forma de gerenciamento da CIPA, como tocar as reuniões ordinárias e muito mais. Aí a gente tem uma parte do designado da CIPA, as atribuições do secretário. Enfim, a gente aborda as atribuições de todos os componentes da CIPA de uma forma bem profunda. Dentro do livro também, pessoal, tem todos os documentos necessários, desde o processo eleitoral da CIPA, até o encerramento. Então, todos os documentos, modelinho, você vai encontrar dentro do livro. No capítulo 4, a gente aborda a ergonomia. No capítulo 5, a gente aborda equipamento de proteção individual. Esse capítulo é muito detalhado, muito interessante, com muitas imagens relacionadas aos EPIs, forma de uso, guarda, conservação. Está muito interessante. Aí a gente tem uma parte interna desse capítulo sobre o EPI. No capítulo 7, a gente tem o SESM, onde a gente faz a composição do SESM, mostra como montar o SESM. Mostra também quais os profissionais do SESM, a função de cada um deles. No capítulo 8, a gente explica sobre o conceito de acidente de trabalho, tipos de acidente de trabalho. A gente explica sobre a CATE, sobre os benefícios acidentários e sobre como evitar os acidentes de trabalho, que é muito importante não só para a CIPA, mas para todos os funcionários da empresa. No capítulo 9, a gente explica sobre o mapa de risco, desde o conceito até a forma de elaboração do mapa de risco, onde deve-se fixar o mapa de risco. Tudo passo a passo, pessoal. Muito legal. Aí a gente tem uma parte interna do livro. No capítulo 10, nós falamos sobre fogo, legislação de incêndio, conceito de fogo, conceito de incêndio, como apagar o incêndio, pontos de temperatura, tipos de propagação do fogo, muito mais. Daí a gente tem uma demonstração interna do livro. No capítulo 11, a gente trata da CIPAT, dos objetivos da CIPAT, como montar uma CIPAT, como montar uma CIPAT gratuita, e muito mais, pessoal. No capítulo 12, a gente traz informações sobre como ser um bom técnico de segurança do trabalho. A gente entra a fundo nessa questão do técnico, trazendo dicas que realmente funcionam e que nós temos percebido durante a nossa caminhada na área de segurança do trabalho. Enfim, pessoal, esse é o livro de CIPAT, essa é a parte interna do livro, e nós chegamos ao fim. Uma vez dentro da página do livro CIPAT, implementando e mantendo, basta rolar um pouco a página, dar uma lida nas informações, e comprar com o PagSeguro ou com o Becash. Para comprar com o Becash, basta clicar no botão do Becash. E abrirá uma página igual a essa, com o nome do site aqui em cima, e o valor do livro. Então, basta colocar o e-mail e prosseguir. Se você for comprar com o PagSeguro, da mesma forma, basta clicar no banner do PagSeguro e acessar a página que vem depois. Nossa logo também está na página do PagSeguro. E aqui, tanto o Becash como o PagSeguro, sua compra estará protegida. Ok? Bom, então é isso. Espero que logo você esteja adquirindo também o nosso livro, e se juntando a tantas outras pessoas, que algumas delas, inclusive, deram depoimento da qualidade do livro nesse mesmo artigo. Até mais!